Atenho ao ginôculo, que eu não errei, o portereiro! A gente vai fazer o gol nessa ocasião. Aqui é o palco, o calcio tango com a batuta do Torenzo. Esperamos que tenha uma boa pala. Basta tocar na frente. Vai, galera! Força! Vai lá! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Scusa Lory, facevo la registrazione, ho fatto la registrazione tipo... GOOOOOOOL! Non é gol? GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!